Olá, meus amores! Bem-vindos de volta pra mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas comprinhas que eu fiz pro Bernardo. Gente, são comprinhas assim que eu tô apaixonada, sério. Não é parceria, não é divulgação, não é nada do tipo, tá? Realmente eu comprei com o meu dinheiro, só que eu achei tão lindas as roupinhas que eu resolvi mostrar aqui pra vocês no YouTube, tá? Se vocês quiserem saber em que loja que foi, é só vocês comentarem aqui que eu respondo pra vocês ou me chamem lá no direct do meu Instagram, que eu vou deixar postando aqui na tela pra vocês, tá? E é isso, gente. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, ativa o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeo você saber. E me segue no meu Instagram, tá bom, gente? Lá eu tô postando tudo do Bernardo, postei essas comprinhas que eu fiz pra ele. Então, me segue lá que eu já vou deixar postando aqui na tela pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Gente, eu já estou aqui com as comprinhas, tá? E eu vou estar mostrando então pra vocês. E eu espero muito... Eu espero muito que vocês gostem, eu amei, tá? A maioria das comprinhas foram MG e eu me arrependi um pouco porque elas são bem grandes, então ele não vai conseguir usar agora. Mas tudo bem, gente. É maravilhosa as comprinhas e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Gente, eu vou começar primeiro com as calças, tá? São um conjuntinho de calça e dois bóris. Um bóris de maga curta e um bóris de maga comprida. Só que, gente, tá tudo misturado e eu não lembro o que é conjunto, quais conjuntos formam. Então eu vou mostrar aleatório, tá? Bom, primeiro tem essa calça aqui, ó. Elas não são mijões, tá? São calças mesmo, sem pé. Essa daqui que ela é azul claro, o tamanho dela é P, mas eu achei um P bem grande. Aí tem essa daqui que ela é igual, só que ela é azul marinho. O tamanho dela é M, tá? São calças lisas, tá, gente? Essa pretinha aqui que eu achei muito fofa. Ela é tamanho P também. Ai, gente, peraí. Ela é tamanho P também, tá? Aí tem mais um azul marinho, ó. Essa daqui ela é tabuio, deixa eu ver. P também. Eu falei que eu tinha comprado bastante MG, mas eu comprei P. Só que os P é muito grande. Essa daqui eu tenho certeza que é G. G. E tem essa daqui branquinha, off-white, enfim, que ela é tamanho M, ó. Tá? Então foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis calças, tá? Agora eu vou mostrar os bóris pra vocês. Tô com uma sacolona aqui. Bom, gente, deixa eu mostrar esses aqui logo. Tem esse aqui, ó, que ele é... Basiquinho. Azul marinho, tá? Ele é de PLM, sei lá, essa marquinha aqui, ó. Tamanho G. Tem esse aqui, que ele é de coelhinho, ó. Vou mostrar mais devagar, porque teve um vídeo de comprinhas que falaram que eu mostrei muito rápido. Tamanho P também. Esse daqui, Didi, não é tamanho P também. Olha que coisa linda, gente. Eu amei esse bóri aqui. Ó. Atrás ele é normal, básico. Aí tem esse daqui, que ele é tamanho P também. Ele é tamanho P, ó. Escrita essa frase. Manga curta. Esse aqui, que ele é tipo o do Mario Bros. Acho que é assim que fala, né? Eu achei muito lindo, de manguinha comprida. Ó. Tamanho P. Esse aqui, peraí. Esse daqui eu sei que é conjunto do outro, ó. Esse daqui, que ele é desses gatinhos daqui, ó. Azul marinho. Ó. Ele é tamanho P também. E ele faz conjunto com esse aqui, ó. Também é P, né? Achei muito estiloso. Aí tem esse daqui, que ele é tamanho G. Essa aqui é G, ó. Que é do Dino também. Vou tirar isso aqui pra vocês verem. Off white com azul marinho. Eu achei esse bóri maravilhoso. Tem esse aqui, que ele é de nuvenzinha, de lua. Vocês podem perceber que eu adoro azul marinho, né? Eu amo azul marinho. E esse é M. Esse aqui é do Dino também, ó. Off white. Eu amo essa cor também. Muito lindo. Ele é tamanho M. Tem esse aqui, que ele é tamanho G. Que ele também é de Dino. Também adorei esse azul, azul royal, eu acho. Também adorei. Eu só não gosto muito de azul claro, gente. Não sou muito fã. Esse aqui de patinho. Branquinho. Ele é G. Dá pra perceber, né? Pelo tamanho, ó. A estampa. E ele faz conjunto com esse aqui, que também é G. De patinho. Aí tem esse daqui, que ele é dessa marca Clube B. Que ele é basiquinho, ó. Ó, da Clube B, tá? E ele é G também. Temos esse aqui, que ele é M. Que eu também achei lindo. Também acho lindo o body cinza. Esse daqui, que ele também é do Clube B. Ó, que é G também. Gente, olha o tamanho desse G. Eu achei muito grande, cara. Aí esse amarelo aqui também é do Clube B. Ó. G também. E tem esse daqui, ó. Que ele é M. Eu ia falar G. Que ele é um mapinha. Ó. O M pro G não tem muita diferença, gente. Ih, deixa eu ver se... Gente, é isso. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Deixa eu pôr aqui. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezoito. Dezoito bodies, tá? E, gente, foi isso. Todos eles são conjuntinhos com as calças. Então, como eu falei, veio um body de manga curta, um body de manga comprida e uma calça. O conjuntinho deu, tava de vinte e quatro e noventa e nove, ou de vinte e seis e noventa e nove por... Dezesseis e pouquinho o conjunto. Acho que foi isso. Aí teve essa promoção e eu super aproveitei, né? Aí eu até brinquei com o meu marido, falando, nossa, agora o Bernardo tem roupa até desechega. Mas não, gente. Isso aqui perde muito rápido. Mas é até bom ser grande, né? Porque daí demora um pouquinho mais pra ele perder. Porque quando eles começam a crescer, gente, voa. E, então, foi isso, gente. Esse foi o vídeo das comprinhas, tá? Não ficou um vídeo muito longo. Mas eu queria muito mostrar pra vocês, porque eu adoro ver vídeos de comprinhas de bebê. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comentem aqui o que vocês acharam. Muita gente comentou que os meus vídeos estavam com áudio baixo. Comentem se melhoraram. Eu vou mudar a edição. Comentem se melhoraram, por favor. Tá bom? Me sigam no meu Instagram, porque lá vocês vão estar sempre pertinho de mim. E um super beijo e até o próximo vídeo.